Hoje eu queria falar sobre uma exposição, a exposição da Pâmela, Ideias Radicais sobre o Amor, da Pâmela Castro. Eu estive lá ontem, eu já estou com a ideia de fazer esse quadro, que seriam resenhas, não sei, de exposições, ou seriam coisas assim, há um tempo, né? Já tem umas três exposições que eu ia fazer stories, não fiz, porque a abertura da exposição é sempre caótico. E vou fazer assim diferente, vou gravar esse vídeo aqui e falar um pouco, né? Ela me postou lá como mentor, ela fez os cursos meus, depois ficou no grupo de acompanhamento que a gente tinha antes da pandemia, lá na Casa Taura, de Arte Viva, de performance, né? E então eu acompanhei, eu conheço a Pâmela já há alguns anos, e essa exposição não é uma retrospectiva, mas alinhava o trabalho que ela tem feito nos últimos dez anos. se faz referência a trabalhos anteriores, e a gente já falou isso numa live com ela, eu vejo um alinhamento disso que eu chamo de artista mago, né? De como você manifesta uma ideia através de uma imagem, através de uma ação, que também age sobre você mesmo. E eu acho que isso ela conseguiu fazer uma síntese muito, muito impactante, muito interessante, ao longo desses anos, né? Acho que foi dando mais clareza disso, no início, quando eu conheci ela, o discurso ainda era muito inconsciente, assim, do que estava sendo feito. E eu entendo também, porque são símbolos complexos, né? São símbolos que têm muitas camadas, e se vocês forem ver a exposição, tem esse urso cor-de-rosa, que é lindo, maravilhoso, grande, né? E daqui a pouco ela resolve fazer uma performance de matar o urso. Ela já tinha feito um vídeo, assim, em paralelo, ou na época que a gente estava aí no acompanhamento, né? Que só que eram urso pequeno, ela matava o urso pequeno. Então são os símbolos ambíguos, que ao mesmo tempo é o acolhimento do cor-de-rosa e tal, daqui a pouco é uma raiva que precisa ser extravasada, né? E é muito pessoal esses símbolos. Claro, são símbolos coletivos, né? Ela trabalha também com as questões contra a violência da mulher, né? Violência doméstica, contra, enfim, o feminismo e tal. E muitas artistas que trabalham nesse ponto vão trabalhar de uma maneira mais, como diria assim, mais literal, né? Ou mais explícita, né? E no caso da Pamela, ela tem a experiência dela, né? De ter vivido violência, ela tem a experiência de movimento social, né? De trabalhar esse movimento social, né? Da rede de namia, dos trabalhos. Mas quando entra no trabalho dela, tem umas camadas de ambiguidade e camadas pessoais nos símbolos que são muito interessantes. Que é diferente de você fazer uma manifestação panfletária, né? Não é isso. Tem a camada, sim, da posição política. Tem a camada estética, ali de cima, que se relaciona com a cultura. Mas tem essa camada que é pessoal. Que é uma camada das histórias que, às vezes, não é nem acessível, né? Ou demora até você entrar nesse universo. E aí, nisso, ela está colocando a biografia dela no processo. E eu acho isso que eu queria falar desde o início sobre essa exposição. Que a gente vai vendo essas autorreferências, que são referências a trabalhos anteriores, referência a outros artistas, né? Tem o videogame de luta no museu, né? Referências à inserção no mundo da arte, né? À inserção da trajetória dela vindo do grafite, né? Que é desconsiderado na arte contemporânea e transita, mas sem abandonar esse vínculo com o grafite, que é uma arte mais direta, menos, digamos, cabeça, né? E mais da necessidade de ocupar um espaço, da necessidade de se expressar, né? E de se colocar no mundo. Então, tem essa necessidade. E a Pamela consegue usar a internet. Então, tem algumas coletâneas de stories dela. Ela na piscina, ela chorando, ela bêbada. Tem algumas coletâneas. Que é interessante. Quem acompanha ela na internet e consegue ver essa camada? Claro, é uma ação para a rede social. É uma ação do mundo. Mas é uma ação de arte também quando você se coloca de uma determinada maneira e você começa a criar rituais ali, de rituais e rotinas, né? De mostrar algumas coisas do trabalho. E como que a gente consegue juntar tantas coisas, né? Eu acho que outros artistas teriam dificuldade de colocar tantas coisas diferentes juntas. Tem as fotos da performance consagrada dela. Eu quero falar um pouco sobre esse ritual que ela fez ontem. Mas tem as fotos de um ritual anterior. Tem as fotos das sessões de pintura. Que também são rituais, né? Tem a série Vigília, enfim. Que ela pinta pessoas, amigos. Tem as próprias pinturas. Tem objetos. Tem ações interativas. Tem ações um pouco irônicas. E está tudo relacionado ali de uma maneira que só faz sentido porque tem uma biografia sendo construída por trás. Então, ontem ela faz uma tatuagem do ursinho que na outra semana ela tinha esfaqueado, né? Então, marca ali o ursinho que remete, então, a das primeiras performances dela. A primeira, onde ela também faz uma tatuagem de uma maçã ou de uma coisa assim. Posso estar enganado. E corta o cabelo. Então, ontem ela fez a tatuagem. Depois raspou o cabelo, né? Deu espaço para cada um cortar o cabelo. Que é um símbolo que eu, né? Quem conhece sabe que eu fiz várias performances com o cabelo. É um símbolo do tempo, da memória. É um símbolo de tudo. E ela estava com o cabelo bem grande, né? Eu não sei se nesses últimos anos quantas vezes cortou o cabelo. Mas é isso. Vai acumulando, como na exposição, né? Vai acumulando memórias. Acumulando histórias. E em algum momento sai. E ela está com aquele vestido rosa. E tem várias performances. Mas, inclusive, a que ela fez no Corpos Críticos também era. Os vestidos rosa. Que é, ao mesmo tempo... É um símbolo bem ambíguo, né? Que, ao mesmo tempo, há o poder de ser linda. O poder de ser maravilhosa. E, ao mesmo tempo, a opressão de ter que ser, né? Então, é um símbolo de ostentação. E, ao mesmo tempo, de opressão. E que não é uma coisa ou outra. As duas coisas ao mesmo tempo, né? E aí, no final, ela tira os cílios, postiços. Tira a maquiagem. Coloca uma manta branca. E eu sentia essa referência. Uma performance que eu não assisti, né? Eu vi o vídeo dessa primeira performance de Cortar o Cabelo. Que era como fechando um ciclo ali, né? Que, logo atrás dela, tem essa imagem da consagrada. Ela escreve com bisturi aqui no peito consagrada. Numa exposição recente. E é um pouco esse momento, né? Tipo, ela saiu do grafite. E aí, ela passa por um processo intenso e violento, né? De se incluir no mercado de arte que não é meigo, né? Não é um fofinho. É também, né? E tem todas as contradições internas disso. E usando esse vestido repetidamente, essa cor de rosa, essa pá, essa... Enfim, todos esses símbolos vão se acumulando ali. Na minha leitura. Não sei qual leitura ela faz. Não conversei ontem. Mas, na minha leitura, ela tá meio que encerrando esse ciclo. E não precisar mais... Não precisar mais disso, eu acho. É como se o trabalho... Os trabalhos tivessem arredondado ali. E agora, não precisar mais dessa contradição. Que ela pudesse já, né? Depois consagrada. Pudesse já começar a fazer escolhas de outra etapa da vida. Então, eu achei muito bonito. É igual fazer a cabeça, né? Você rala, tipo... E põe a manta, tipo... De estar num lugar, tipo... Ai, passou isso, né? Então, fiquei feliz de ter podido ir lá ontem. Não fui nas performances anteriores. A exposição ainda fica, acho que até quase o final do mês. Ou novembro, não sei. Acho que final de novembro. Lá no mar, no Museu de Arte do Rio. Quem estiver no Rio puder ver. Mas, é entender que tem essas muitas camadas, né? Lá, às vezes, no... Quando a gente está lá na exposição... Aí tem os textos, claro. Que são textos meio que explicam esse contexto. Que é uma necessidade de criar esse universo. Então, tem uma generosidade de dar as informações. De fazer essa mediação de quem se preocupa com o público. Se preocupa em comunicar. É uma comunicadora. Não é uma artista que está ali só no umbigo dela. Mas, ela precisa estar no umbigo dela. Para comunicar, né? Como um comunicador, precisa ser ele mesmo. Está presente. E... O artista está presente, né? A Pamela está presente ali. E eu queria agradecer ela por levar adiante, né? Esses trabalhos todos. E... E curioso, né? De qual é essa nova fase. Qual é esse novo momento. E... Que é isso. A gente faz um trabalho que é direcionado à cura. Uma hora tem a cura. E é o que acontece quando tem a cura. É a hora de subir um outro degrau. De começar a trabalhar outra questão. Né? De... De buscar outros caminhos. Enfim. Ficou meio longo esse vídeo. Vou falar aqui. É... Quem não conhece a Pamela, sugiro que conheça. E vou... Em breve falo de outras exposições. Outras coisas que se relacionam aí com o tema da espiritualidade na arte. Ou do artista mago. Pra gente conversar também. Se quiser me sugerir. Artistas ou temas ou exposições pra comentar também. Vamos ver se a gente mantém esse quadro novo do canal. E grande abraço pra vocês. Até já. E grande abraço pra vocês.